Oi gente, então hoje nós vamos falar sobre as famosas bancadas de porcelanato, quem nos acompanha nas redes sociais sabe que nós utilizamos muito nos nossos projetos, eu sou fã gente de bancada de porcelanato e muitas pessoas me perguntam, arquiteta, o que é mais resistente? O granito ou o porcelanato? Gente, sem sombra de dúvida, ainda é o granito, por que nós utilizamos muito porcelanato? Pelo custo e benefício, porque o porcelanato é o material mais acessível e com o porcelanato nós conseguimos deixar aquele ambiente mais limpo, mais clean, porque a mesma pedra que eu estou utilizando no piso, na parede, eu posso utilizar também na bancada, tanto na bancada de cozinha, quanto na bancada do banheiro, tá? Por isso que a gente utiliza muito porcelanato, imagina você utilizar na bancada, na parede, no piso, um granito, um mármore, né? Um quartzo, o preço, né? É absurdo, né? Mas tem gente que opta por utilizar pedra natural ainda, que eu acho super bacana isso, você pode, perfeito, tá? Mas as pessoas hoje em dia, elas estão usando muito sim porcelanato, e pra minha surpresa, gente, vou contar uma experiência bem legal que eu tive essa semana, eu fui com um cliente na loja Porto Belo, escolhi um piso para um novo projeto, escolhi um piso lindo, maravilhoso, daí eu cheguei lá, um vendedor super querido que me atende, disse assim, graça, você sabia que se tu quiser usar o porcelanato, porcelanato, esse mesmo porcelanato, num tampo de mesa, numa bancada de cozinha, a gente também faz, eu fiquei assim, ó, encantada, eu disse sério, a Porto Belo entrou também, né? Na fabricação de bancadas, de cuba esculpida, tudo no porcelanato, então se você for na Porto Belo escolher o piso, assim, você também tem essa opção, então nós já fomos com o cliente lá, escolhemos um piso e já estamos orçando um tampo de mesa igual, tem projetos que eu utilizo o mesmo piso, tanto na lareira, quanto no mobiliário solto, eu faço centro de mesa, eu coloco em aparador, eu revisto móveis com porcelanato, então a gente pode fazer muita coisa, tá gente? Então o pessoal sempre me pergunta, né? Bancada de porcelanato é caro? Gente, depende do porcelanato que você vai escolher, nós temos várias opções hoje no mercado, né? De pisos, mas eu aconselho utilizar um piso classe A, retificado, que te dê garantia. Outro importante, gente, contratar mão de obra especializada para fazer esse tipo de serviço, então não adianta você investir num porcelanato, gastar e pegar uma mão de obra que não seja qualificada, é importante você passar esse projeto, tá? Para quem vai executar, porque geralmente o instalador, ele não tem noção do que fazer, né? Ele sabe fazer, mas ele precisa de um projeto para fazer acontecer as coisas, então é importante você chamar um profissional da área, tá? Um arquiteto, uma arquiteta, de preferência eu, tá? Para fazer esse trabalho e deixar sua casa linda, maravilhosa. Se quiser solicitar os nossos orçamentos, quiser solicitar o orçamento aqui para o escritório, nós vamos colocar aqui todos os nossos dados, manda aí o seu projeto e nós teremos o maior prazer de orçar e vamos começar 2023, gente, com casa nova, renovada.